Olha gente, poder contar com a força de Cosme, Damião e Doun para que una casais é maravilhoso. Eu tenho aqui um ritual simples e fácil que você pode fazer. Você vai precisar de sete pratos de doce, uma imagem de Cosme, Damião e Doun, dois bonecos brancos, porque essa magia é uma magia branca para o amor, e dois pedaços de fita. Mostra aqui, por favor. Uma fita na cor rosa e uma fita na cor azul claro. Esse ritual também pode ser feito por casais gays ou lésbicas, porque para a espiritualidade não tem a questão do sexo, tem a questão do amor. Você monta sete doces diferentes em pratos e pede para Cosme, Damião e Doun trazer a publicidade, trazer o companheirismo, o amor, tudo o que você deseja para a sua vida sentimental. Deixa na frente da imagem, do jeitinho que está aqui durante uma hora, depois você vai até um local de natureza, que pode ser uma praia um pouco mais tranquila, ou uma praça tranquila, e despeja apenas os doces. O casal de bonecos, você vai pegar e vai amarrá-los com essa mesma fita, depois de uma hora, você amarra e guarda durante sete dias dentro do seu guarda-roupa, num lugar que ninguém vai mexer. Depois de sete dias deste ritual feito, você leva os bonecos amarrados com essa mesma fita rosa e azul até o local onde você tinha depositado os doces. Olha, faça, porque eu tenho certeza que Cosme, Damião e Doun irão te ajudar a ter uma vida sentimental verdadeiramente positiva e feliz.